Hidrelétricas, hidrelétricas, e aí vai. Em suma, eu creio que a crise atual, portanto, ela começa, do ponto de vista de trás para frente, na deposição da Dilma, mas ela vai até o Varus, ela tem suas raízes no Varus. Ela tem raízes nos fundamentos da economia brasileira. Ela passa, inclusive, pelo regime militar quando ocorreu a exportação de serviços. E ela pega, obviamente, a Constituição de 88 do ponto de vista do conjunto de direitos, universalização de centro de saúde, consagrados que também, em grande medida, estão na mira. Aquela luzinha vermelha, assim, na testa. Quer dizer, é isso que está em jogo, na minha opinião. E, naturalmente, o Petróleo e o Projeto Nacional estão no centro disso. Era mais ou menos isso a conversa que eu tinha inicialmente. Obrigado pela atenção. Aplausos. 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 Obrigado.